Fala aí pessoal, aqui é o VanExtreme, trazendo mais um vídeo de God of War, hahaha, e eu tô aqui com a cabeça do Helios, o deus do sol, e vamos continuar aqui da parte onde tínhamos parado, essa cabeça, ele tá dizendo ali, quando tiver perto daquele ouro em pó, aquela purpurina que fica brilhando, se a gente usar a cabeça do Helios, pode ser que nos mostre o caminho, e aqui nós temos que encontrar também o caminho, deixa eu dar uma explosão divina pra ver, opa, é aqui, é aqui, ó, então abre, Ah, ok, ah, entendi, quando tiver assim alguma coisa que fique marcado, nós temos que mostrar ela toda, nice, very nice, vamos aqui então abrir esse portão rapidamente rápido, eu abro, eu abro, eu abro, boa Kratos, nossa senhora, vamos ter que andar com a cabeça do Helios aqui, porque tá muito escuro, deixa eu ver, sim, mas eu vou dar uma claridade grande pra ver, se vai ficar claro tudo, Ah, sai daqui, sai daqui, sai daqui, ah, malditos, beleza, vamos, nossa, jaca de cena, eu comecei um vídeo, maldito, vamos ver o que tem pra aqui, Hum, o caminho do Helios, Helios, hum, interessante, simplesmente, nossa, ainda bem que tem aqui um barril de, ah, lá fora tinha, galera, lá fora tinha um baú com vida também, e a minha vida tá quase acabando, quase que eu morri pro Helios, esse maldito, Oi, oh, olha aqui o baú, olha aqui, olha aqui, olha aqui, é mil, é mil, é mil, é mil, esse baú deve ter coisa boa, é mil, eu abro, vem cá, maldito, olho de Gorgon, eu vou voltar aqui atrás, galera, só pra ver se tem alguma coisa, como é que eu coloco com a cabeça do Helios de novo, não, não, aqui, deixa eu ver aqui, não, 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 ah, é aqui, beleza, nice, Deixa eu voltar aqui atrás, nossa senhora, a cabeça do Helios é muito fera, será que o portão tá aberto pra gente sair? Eu quero investigar aqui fora, que eu não investiguei, pode ser que tenha um baú, olha aqui o pó de ouro que ele se referia, Oh, não dá pra sair, damn it, faz mal, vamos continuar então, deixa eu ir com a cabeça do Helios assim, porque eu tô vendo pouco e, olha ali, a tripinha balançando, Olha ali embaixo do pescoço, a tripinha, se você tem menos de 15 anos, não para, não veja esse vídeo, maldito, nossa senhora, esse aqui é muito bizarro, vamos ler a nota, Aqueles que veem o que os deuses veem, encontrarão o caminho para o Olimpo, Olimpo, aqueles que veem, ok, vamos salvar aqui o jogo, galera, rapidamente, rápido, beleza, galera, voltamos, Quando eu fui salvar ali, o jogo travou, ui, temos que pegar de novo a cabeça do cara, para ir clareando para a gente, Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, beleza, vai lá Helios, mostra que pelo menos serve para alguma coisa, vamos encher, azul, 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 eu quero azul, eu quero azul, não, peraí, azul, Não, verde, não, 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 ah, e se eu der aqui aquele gritão, será que vai clarear tudo? Ah, nice, a escuridão torna-se claro quando a gente usa a cabeça do Helios, o deus do sol, gostei, me gusta usar a cabeça do Helios, Sai daqui, flechado no teu joelho, maldito, vou te mandar com flechinha, vou morrer com flechinha no joelho, sai daqui, ha, ha, Pessoa que podia, não, isso, pareia, nice, vamos continuar aqui, eu vou ficar dando esses fleches, galera, Porque, olha, temos que seguir as partículas douradas, que estava escrito lá na frente, lá atrás, quer dizer, sai daqui, Ui, será que eu cego os caras, com a cabeça do, ah, é cego, olha, eu acho que eu cego os caras quando eu uso a cabeça do Helios, Sim, os caras não conseguem nos ver, quando aparecer aqui alguém, opa, já fechou ali uma coisinha, Vamos dar aqui o nosso Hadouken, Horyuken, olha, tem lá, baús do outro lado, Pô, o que que você do leitinho aqui quer, hein, sinta uma força do, do deus do sol, isso sou eu agora, o deus do sol, Matei, matei eles com a luz, que interessante, sai daqui, pombo, pombo, corre aí, Nossa, sai daqui, tem aqui, morre aí, seus malditos, tem aqui mais um fedor lentinho, Nossa, eu quero sair dessa caverna escura, Será que temos que fazer alguma coisa com esses caras? Ah, beleza, está aqui outro, outra porta para a gente descobrir, Deixa eu matar esse pombinho, nice, essas portas são muito, são muito bacanas, Eu não sei se aqui no vídeo isso vai ficar escuro, galera, galera, sai daqui, esqueleto maldito, Exato, eu vou fazendo assim, Que assim eu cego os caras, e ainda fico, faço, fica claro para mim, né, Vamos fazer aqui luz aqui, Mostra, Beleza, vamos pular, vamos pular, Ih, aqui agora não dá para usar a luz, Vamos pulando, vamos pulando, vamos pulando, Sai daqui, eu estou vendo você, eu estou te vendo, eu estou te vendo, pesado no abdômen, Olha aqui atrás de mim, sai, 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 Está escuro, eu não estou vendo quase nada, pesado na cabeça, Nice, vamos embora, vamos correndo, galera, Porque aqui essa cordinha é tensa, Agora eu vou pegar o baú, é meu, é meu, é meu, eu pego, Vou deixar o baú nenhum para trás, Beleza, tem aqui outro, Será que ele fica cego? Fica cego, maldito, Sai daqui, eu te cego, eu te cego, eu te cego, Não, deixa eu matar esse cara, que ele está muito chato, É muito bacana o Corkurtos fazendo isso, olha para aquilo, Oito golpes, Nossa, tinha gente aqui que eu nem sabia que existia, Só descobri porque eu usei a cabeça do Helios, Clarão solar, beleza, já fiz o clarão solar, Tem aqui algo? Vamos investigar, galera, Vamos dar um clarão solar aqui, Vamos voar, Passamos, nós somos muito passadores, Morre, camarãozinha, não, Clarão solar, Caraca, Fica muito, muito escuro Isso aqui é terra do quê? Do E.O.S., Coisa assim do gênero, Ui, parece que eu voltei no mesmo lugar? Olha, a filha do ferreiro, Não é a filha do ferreiro aqui? Gatos, estou a aproximar-se Que voz feia Eu disse, não posso ajudar-te Mas tu és o único que consegue, Eu sei-o, confio em ti Eu sei-o? Pois é, não devia confiar no Kratos, Ele só quer saber da vingança dele, Vamos ver, Olha, Vamos voar de pombinho, galera, Deixa eu pegar aqui as coisas, Vamos mandar flechada no joelho daquele pombo, Chega aí Ai! Não, 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 não Texas morto Reiniciar Beleza Quadrado e L2 Mantém primido por L2 e quadrado for Para atingir a Arpia Pera aí, não é isso aqui não, é isso aqui Beleza, agora ela vai vir Ah, beleza, vambora, vambora Seu pombim maldito Me leva aqui pra cima Nice Nós somos muito controladores Eu tenho que parar com isso, eu não consigo Vamos pegar os orbs Será que os orbs já dá pra... Olha, esse é novo Esse aqui é novo Ah, vocês vão levar... Malditos Vem cá, vem cá, gordão Os são fáceis, extremamente fáceis Pra você Que eu e todo mundo cantar junto Não, não são fáceis não Afinal, estão demorando pra caramba Olha eles danos embaixo da terra Será que eles não estão levando dano? Será que eu tenho que usar A cabeça do Helios aqui neles? É fácil, é só a gente experimentar Então Beleza Não, acho que não é preciso Nossa Eu acho que não vai ser preciso Usar a cabeça do Helios Morra, malditos Nossa Sai, 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 sai Sai, sai Sai Será que eu vou morrer pra esse maldito? Não acredito Tipo, eu matei o Helios O Deus do Sol Se bem que foi com a ajuda do Titã Aquele Titã de fogo Beleza Ué, mas eu mato uns Mais sem outros Tá esquisito isso Ó, matei, matei Ah, agora só tem um Nice Very nice Mas são muita nota dores Ele parece uma topeira Sim, ô, estupeira Sai daqui, maldito 33 golpes Tipo O cara é imortal Ou o que? Olha quantos golpes 48 golpes consecutivos Eu ia dar um T-Zis Sparta nele Mas fiquei com pena Deixa eu ir com a cabeça do Helios assim Clareando meu caminho Opa, tem aqui Orbs Beleza Vambora Tem ali aquelas Aquelas cumbuquinhas Que explodem Que não Preciso de que? Eu vou pegar Vou pegar os dois Vou pegar a vidinha É meu, é meu, é meu Vem de amigas, é meu Malditos Vou pegar também A energia E vou quebrar uns Orbs aqui Será que a gente já pode Evoluir As nossas lâminas? A galera disse Ih, já não dá pra ir pra trás Já não dá pra ir pra trás Ó, de novo esses caras, meu Não acredito Eu vou dar um T-Zis Sparta nele Ó, ó Sparta Maldito Mas isso aqui não adianta muito O Sparta nele Eu vou explodir Isso aqui antes que os outros caras explodam Deixa eu carregar isso aqui Não consigo Ai, eu vou morrer Me ferrei Ferrou, galera Não é isso que eu quero Eu não quero tirar armas de ninguém Eu quero as minhas lâminas da fúria Isso E aqueles carinhas que estão lá do lado ou do lado Os atiradores de Elite Esparta em vocês agora Tirar uma pessoa Esparta nele Boa, Skrip Boa Boa, pinguinha, não Deixa eu matar aqueles caras que estão lá do lado ou do lado Chato Não consigo matá-los Deixa eu matar esses aqui Ui, senão eu vou morrer daqui a pouco Exatamente Mas é melhor eu matar esses aqui Do que os outros Quando eles levantarem eu vou dar um T-Zis Sparta nele Eles agora assim Eles estão muito rápidos Se eu usar aquela paradinha assim Pera aí Como é que eu uso? Aquilo pra mim ficar nervoso Eu vou usar esse aqui agora Só de novo Pra me arrancar a alma deles Vai lá, gorila Come eles Nice Pega a alma deles pra mim Eu não gosto muito desse Eu gosto mais da outra Essa aqui Essa aqui eu gosto mais Eu já tenho mais golpes Conseguidos Conquistados Eu vou morrer Eu vou morrer, galera Sinto muito informar Mas eu vou morrer Aqueles caras chegam me jogando flechas Deixa eu me esconder aqui Vou ver se eles não dão certo Deixa eu matar esse aqui Matei, matei Mané Morram, seus malditos Tavam fazendo isso Enquanto eu tava ocupado Viu? Só foi me livrar deles Que matamos aqueles lá em cima Nice Very nice Me dane agir Me dá vida agora Vamos ver se a gente tem orbs suficiente Pra regenerar Mais orbs aqui Mais um bolinho de orbs aqui Eu não vou salvar agora Porque Senão vai travar o meu jogo Da outra vez travou Deixa eu ver se dá pra gente encher, galera Cadê a nossa A lâmina Do exílio Cadê? Arco do apolo Ok, tá aqui Lâmina do exílio Vamos ver Se vai dar pra encher Vai, 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 vai Viu? Nice L1 quadrado L1 triângulo Raiva de tártaro L1 triângulo Vamos ver como é que é isso Então Ok, volta, volta L1 triângulo Nice L1 quadrado Pô, mas esse aqui eu já tinha Ah, tá bem, mas tá Cada vez mais evoluído Noooooooosssss Grande voo A corrente do equilíbrio Vambora, Kratos Temos que nos... Nossa É só desviar, né Dos obstáculos Lui, vou bater Aaaaaaah Aê Nossa, como é que eu passo Por outro lado Beleza Ah, eu acho que é só Esse desviando, galera Parece que sim Não vai ser Pra mim vai ser complicado Pra caramba Olha o patinho Ai meu Deus Desviar, Kratos Nice Vamos passar Beleza Aqui Nice Caraca Nós somos muito esquivadores Vou morrer Nossa senhora Tipo Aaaaaah Se eu apertar a bolinha Ele... Ou não Parece que se eu apertar a bolinha Ele vai mais rápido Pra onde eu tô apontando Pra ele ir Ou não Eu posso estar falando Alguma besteira Que é o mais provável Vou passar aqui no meio Desse quadradinho Boa, pinguinha Não Olha, tem aqui Um titã Será que ele vai me atacar? Vai me atacar mesmo Maldito Eu vou te matar então Com a espada de Zeus Ai, ele me pegou Não acredito Estás morto Vamos de novo Tomara que a gente esteja perto do titã Ele... Ele me matou Porque eu tinha que apertar o triângulo E eu só vi Quando eu fui ver Era tarde demais Mas vamos Agora A gente já sabe o macetinho Estamos perto Só passar aqui pelo meio Ó, já tá aqui ele É triângulo Tomara que seja o mesmo número É o mesmo botão Vamos ver Vamos ver Qual é? Maldito E... Aparece Anda Triângulo Mané Leva com uma espadada no olho Maldito Titã Ha ha Isso é pra provar Que tamanho não é documento, galera Vira o tamanho do titã E vira o tamanzinho do Kratos Ha ha Ai, 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 ai Isso tá tudo caindo Isso tá desmoronando Então nós vamos fugir Boa, pinguinha, não Vambora Caraca Ai, tá vindo uma pedra Tá vindo uma pedra Desvia, Kratos Hum Peraí, deixa eu descer Aí, aqui pro outro lado Vamos voar Nice Ah, nós temos que chegar lá em cima Beleza Nossa Você pendura, Kratos Não, não, não Ok Vamos ver se a gente consegue pular pra ali E Conseguimos Nice Mas acho que foi nesse aqui que eu caí Não foi, galera Ou foi nesse aqui Ai, meu Deus Tipo Ah, pra balançar Nice Nice E Vamos Ah, assim é fácil Quando tiver coisas pra balançar É fácil Porque ele pega muito impulso Vambora Boa, pinguinha, não Nossa E agora Deixa eu voltar pra baixo Não Ai Não Ok Ele tem que ir desviando dos obstáculos E desviando das pedras ao mesmo tempo Mas as pedras tão me seguindo, galera Isso não é justo Olha, olha, olha Nice Não, não, não Bem me enchei Volta Beleza Vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Fica aqui, tranquilão Eu tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo o batidão Quem cantou junto comigo Escreve aí Eu cantei, eu cantei Eu cantei Eu cantei, seu maldito Vamos andar aqui As voltas Até encontrar O lugar certo Parece que é aqui Nossa Que subida tensa Vamos ter que apertar R1 de novo, galera Nossa O Kratos tá muito voador, meu É um pássaro É um avião Não É o Kratos Maravilha Passa aqui no cantinho No cantinho, no cantinho Boa, bim Sobe, sobe, sobe Por que ele não subiu? Como que faz pra subir? Triângulo? Não Não sei como é que eu faço pra subir Tipo, desses obstáculos Que tão no chão Como que eu subo? Olha, como é que eu bati ali? Como é que eu passo pra ir ali em cima na bolinha? Não tem como Ah Já vi Tinha um buraquinho Não Não Nossa senhora Não vou chegar vivo, não Complicado Muito complicado Sai daqui Seus meteoros Que me matam Mas passei Ah não, eu morri Vamos tentar De novo Vamos tentar agora Passar, galera Já estou aqui no meteoro De novo E tomara que a gente consiga Ai meu Deus Ah Iiiiiiii Escavamos Pelo menos eu estou vendo a luz no fim do túnel Mas a luz no fim do túnel pode ser um trem Vindo na sua direção Nossa, sério Estou muito piadeiro hoje O voo do Kratos Nice Caraca As cavernas Hum Tem ali uma jaula Tem alguém preso ali naquela jaula Não tem Cutscene, será? Não Não é cutscene nenhuma Já tem mais aqui Outro Um quebra-cabeça Pra gente Pra nós resolvermos E pronto, galera Esse episódio, então Ele vai ficar Por aqui Eu peço Se vocês gostaram Cliquei em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Que isso ajuda Muito, muito mesmo E eu agradeço E vou mostrar a cabeça Do Deus do Sol Pra vocês Fiquem contente Cadê? Ó Se não favoritar O Deus do Sol Vai dar Claridade Pra vocês Nossa, sério Você é muito bobo Pessoal Muito obrigado Pela comunidade De todos vocês Um grande abraço Fiquem bem Hadouken Hadouken Tchau 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 Tchau